Você busca viver melhor sem remédios? Para você é difícil ficar acreditando que para ter mais saúde você precisa ficar tomando um monte de remédio para isso e para aquilo? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o processo de limpeza metabólica e como que isso impacta a sua saúde e por que isso é fundamental para a sua saúde global. Nos vídeos anteriores, que vocês podem ver, a gente tem um pouco sobre a digestão e um pouco sobre o sono. Mas de um ponto de vista mais importante ainda, um aspecto central para você melhorar a sua saúde é entender que antes de nutrir, antes de rejuvenescer, é importante purificar. Esse é um entendimento muito especial do Ayurveda, que faz com que a gente tenha um lugar diferente do nosso modo de pensar ocidental, que é você é o que você come, e você dorme, e você rejuvenesce. Esses tópicos eu já falei nos dois vídeos anteriores. Aqui agora a gente dá para falar que, e esse momento do pôr do sol também tem a ver com isso, quando você se prepara, por exemplo, para dormir cedo. E aquilo dali funciona como uma desintoxicação da agitação do teu dia. E isso permite você entrar naturalmente, confortavelmente, com qualidade, no processo de sono. Não é porque você tentou dormir cedo. É porque você desengatou a sua mente, o teu sistema nervoso, de um processo que, se você não tivesse feito isso, ele provavelmente não ia conseguir dormir tão cedo. Quando você faz um processo de jejum intermitente matinal, e você espera o seu processo de fome vir com uma integridade maior, a tua digestão vai funcionar muito melhor. Mas tem um outro aspecto também que é muito importante, que é quando você tem uma evacuação adequada no início do dia, quando você faz uma quantidade suficiente de xixi na parte da manhã, quando você mobiliza o seu calor metabólico na forma de suor suficientemente cedo, isso é um grande truque, isso é uma grande sacada, que faz com que a gente consiga melhorar tanto a nossa digestão, quanto a nossa performance, quanto a nossa atividade física. Então, para a medicina ocidental, a perspectiva de que se você evacua às 4 da manhã, às 8 da manhã, às 4 da tarde, depois de comer, para essa perspectiva isso não vai fazer nenhuma diferença. Mas para a gente existe uma diferença importante dentro da medicina do Ayurveda, que é quando o sistema está bem afinado, ele toca o show de uma maneira adequada. Esse conceito é um pouco mais elaborado do que a gente está expondo aqui, mas o que eu quero convidar você a reparar, e ver como que isso de fato faz sentido na sua vida, apesar de você não ver a medicina ocidental defendendo isso, é experimenta dar um pouco mais de atenção ao seu processo de evacuação ao acordar. Experimenta ver se você tomar um banho mais morno, aquecido de manhã cedo, quanto relativamente mais cedo, próximo do nascer do sol, melhor. Vê o quanto que suar um pouco no início do dia deixa o seu corpo menos estressado, do ponto de vista de irritabilidade. Vê o quanto fazer um pouco de atividade física que faça com que seu corpo consiga fazer um pouco mais de xixi ao acordar, do que ao acordar no período da manhã, faz com que você fique menos inchado ao longo do dia. E, principalmente, vê como que a sua sensação de bem-estar é alavancada, porque você, antes de nutrir, você está purificando. Isso é todo um ensinamento mais amplo, que envolve uma perspectiva de como o mundo é criado, mas antes de chegar nesses lugares mais filosóficos, a nossa perspectiva é existem três aspectos centrais para o seu processo de promoção de uma saúde sem remédios. Uma é a sua qualidade de digestão, outra é a sua qualidade de sono e outra é a sua qualidade de excreção. Do ponto de vista ocidental, essas coisas são meio nojentas, a gente não fala muito de cocô, xixi, essas coisas, elas, assim, se puder evitar falar melhor, mas eles são ponto de partida da saúde. Se você tem uma boa performance na sua evacuação, excreção de urina, mixão e sudação, a gente sabe te explicar por que isso impacta tanto a tua saúde. Mas, por enquanto, isso daqui é uma coisa mais de vivência e eu convido você a experimentar isso. E se você sentir que isso, de fato, faz um resultado e você procura entender melhor, aí a gente te convida a se engajar nos nossos atendimentos, que tem aí na descrição também, ou também nos nossos cursos. Curtiu esse vídeo? Esse vídeo te trouxe valor? Aqui nas talas finais você tem um pouco mais de informação e você também pode comentar, você também pode dar seu like e compartilhar, que assim o YouTube saca que você gosta da gente e te manda mais novos vídeos. Namastê. Tchau.